No silêncio escuro da alma, Jó lamenta. Os meus dias se desfazem como o vento. O que eu era, desapareceu. Ele, que já foi admirado e respeitado, agora é zombado por aqueles e sequer considerava dignos. Jó se vê sozinho, esquecido, como se o mundo tivesse perdido a cor e o significado. A dor dele não é só física, é uma dor de espírito, uma sensação sufocante de abandono. Ele clama. Eu grito por socorro, mas tu não me respondes. A frustração transborda em cada palavra, pois parece que até o próprio Deus virou o rosto. Quem já sentiu o peso do desprezo entende o que Jó experimentava, quando até a esperança antes tão viva escorre entre os dedos como a areia. Nos versos de Jó 30, não é apenas um homem falando, mas o eco das almas aflitas que em algum momento se perguntaram, onde está Deus quando tudo desmorona? E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. Fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. A palavra hebraica usada para zombam em Jó 30, versículo 1 é LITZIN. Essa palavra vem da raiz LUTZ, que geralmente significa zombar, ridicularizar ou fazer escárnio. É frequentemente usado no contexto de falar com desprezo ou deboche, muitas vezes em um tom provocativo. A tristeza de Jó é olhar e ver que pessoas que precisavam de ajuda e que ele procurou ajudar, agora zombam dele. Jó sente-se desprezado, abandonado. É muito difícil calcular o impacto de tudo que Jó estava sentindo em suas emoções. Eram muitas dores ao mesmo tempo. Mas há algo no Salmo 119, versículo 141, que é muito o que o salmista diz e que eu percebo em Jó. E veja o que diz o texto. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus preceitos. Eu tenho essa mesma sensação com relação a Jó. Pequeno sou e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A palavra, a vontade, a soberania de Deus, Deus continuou sendo Deus para Jó. Por mais que as pessoas o ridicularizem, o esqueçam, o zombem dele, não se importem, Deus continuava sendo seu Deus. O respeito das pessoas por nós pode mudar com base na situação da nossa vida. Assim como Jó, enquanto ele era rico, saudável e influente, as pessoas o respeitavam e lhe tratavam de um jeito. Quando ele perdeu tudo, as pessoas passaram a zombar dele. Pessoas, como ele diz, em condições miseráveis. Zombavam de Jó. Em outra parte, o salmista também fala sobre isso. E no Salmo 31, verso 11, ele diz o seguinte. Por causa de todos os meus adversários, tornei-me em opróbrio, especialmente para os meus vizinhos. E objeto de favor para os meus conhecidos. Os que me veem na rua, fogem de mim. A admiração, o respeito das pessoas por nós é volátil. Pode mudar. Pode mudar. O que não pode mudar? O nosso relacionamento com Jesus. A integridade. O porquê nós o servimos. O porquê nós estamos em sua presença. O porquê eu estou aqui. Entende? Isso deve permanecer. O meu motivo e o seu deve ser sempre o de glorificar o Senhor Jesus. E que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. O que Jó está nos dizendo? O que ele está testemunhando aqui? Ele está nos dizendo que pessoas em situação difícil, miserável na vida estão zombando dele. Fazendo canções de zombaria. Olha isso. Porque o que é chocante para Jó é que ele em outro momento ajudou essas pessoas. Foi generoso com elas. E eu imagino que Jó pensava, bem, pessoas em situação assim, de vulnerabilidade, podem sentir compaixão por alguém que esteja também em vulnerabilidade. Mas quando ele está ali em uma situação miserável, essas pessoas zombam dele, alegram-se com a miséria dele. O testemunho de Jó deve nos fazer refletir sobre a maldade do coração do ser humano. De que não importa em que situação ela esteja, compaixão pode não ser algo que esteja presente no seu coração. Seja ela rica, seja ela pobre, é indiferente. A humilhação pode vir de onde menos esperamos. E por que isso? Porque o ser humano é mau. Nós somos naturalmente maus. Não deveríamos nos chocar tanto com a maldade do ser humano. E por quê? Porque o pecado nos distanciou da bondade de Deus. A sensação de Jó é a de que pessoas, que as pessoas não o tratam mais como ser humano. O sentimento de humanidade. O irmão André, em seu livro, O Contrabandista de Deus, ele relata algumas de suas experiências em campos de refugiado. E quando ele estava ali, ele pensava no que o ser humano havia se tornado. Porque em muitos casos nós nem parecemos gente. Não tratamos o ser humano. A humanidade parece que desapareceu. Isaías, o profeta, fala sobre isso no capítulo 58, versículo 7. Veja o que ele diz. Não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados. Temer a Deus se trata também de não perder a humanidade. A misericórdia. Você já leu o livro de Ruth? Ruth e Noemi, sua sogra, eram pessoas em situação de vulnerabilidade. Ruth, viúva, Noemi também, estavam voltando para ajudar. Precisavam de ajuda. O que lhes ajudou? O sistema que o Senhor Deus criou em Israel de acolhimento a pessoas vulneráveis. Após a acolheita, as pessoas em condição de vulnerabilidade, os pobres, pessoas como Ruth e Noemi, podiam ir e colher o que havia caído no chão ou sobrado, ficado nas... sobrado da acolheita. O sentimento de humanidade. E que ninguém deve viver em miséria, entende? Estando agora em outra situação, Jó olha e o que o machuca é a maldade do ser humano. Ele não fazia ideia de que fosse daquele jeito. Mas agora ele percebe que é. E isso o deixa muito triste. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. Em tudo isso, o que Jó está sentindo? Que isso é obra de Deus. Que é Deus quem faz com que as pessoas zombem dele. Recapitulando, Jó não tem ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Ele não sabe que isso, que o que ele está vivendo essa crise, foi idealizada pelo diabo. Sentir-se abandonado por Deus, certamente intensifica o sofrimento de qualquer pessoa, especialmente do cristão. De alguém que teme a Deus. Do crente. Porque o que nos conforta é saber que ele está cuidando. E quando o sentimento de abandono, de que ele não se importa, vem. Como lidar? É muito difícil lidar. Um exemplo muito bom disso é o que está escrito em João capítulo 11. Após a morte de Lázaro, amigo de Jesus, sua irmã Marta e Maria ficam muito devastadas. Porque elas mandam chamar Jesus a tempo. E ele não vem. E no versículo 21 de João capítulo 11, Jesus, Marta diz a Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu lhe chamei, Jesus. Eu clamei, eu orei. Eu lhe busquei. Eu fiz o que está escrito. Mas o Senhor não chegou a tempo. É esse sentimento de que Deus falhou, sabe? Que nos machuca. E qual é a grande lição de Jó? Jó não atribui a Deus o que Marta atribuiu. Jó não atribui a Deus o que Marta atribuiu. Marta atribuiu a Jesus o quê? Você chegou atrasado, Jesus. Se tu estivesse aqui. Jó não pensa dessa forma. Em seu relacionamento com Deus, ele diz. Deus está fazendo isso. Mas de toda forma, Jó não... É difícil explicar, eu oro para que o Espírito Santo lhe faça entender. Embora Jó saiba, na verdade, embora Jó acredite que é Deus quem está fazendo aquilo, e aquilo seja muito doloroso, Jó não atribui a Deus culpa, falta, erro. Jó não está dizendo, Deus errou ao fazer isso comigo. É diferente. Dói em Jó. Pensar que Deus está fazendo aquilo que Deus o deixou, ele quer entender os motivos. Mas ele não atribui a Deus falta. Dor de sentir Deus distante é profundamente desorientadora. Muito. No Salmo 88, versículo 14, o salmista também faz esses questionamentos. Por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Jó não é um caso isolado de alguém que clamou a Deus e sentiu o silêncio como resposta. Eu, ao sofrimento, à busca por Deus e por resposta, pode se tornar um processo extremamente angustiante. O profeta Abacuque compartilha o seu momento conosco. Veja o que diz Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, que eu amarei por socorro e tu não ouvirás? Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás? Até quando? É esse até quando que muitas vezes nos quebra. Até quando? Já não é o suficiente, porque o tempo de Deus não é o nosso. E isso, muitas vezes, é extremamente doloroso. Mas, na minha experiência, pelo menos é o que eu tenho vivido, às vezes em que eu fiz essa oração e comparo o passar do tempo, eu vejo que o tempo, meu irmão, minha irmã, foi fundamental para que eu amadurecesse, para que eu aprendesse, para que a minha perspectiva fosse moldada e o meu coração também. E hoje, quando eu olho, eu já não enxergo mais como pesar, mas como algo essencial para o cristão que eu sou hoje. Entende? Eu não sei em que processo você pode estar hoje vivendo, passando, mas saiba que os processos que Deus inicia em nossa vida têm o objetivo de glorificar o nome dEle e edificar a sua vida. A direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas. Jó descreve a sua vida como um grande campo de batalha. E não é assim mesmo que muitas vezes nos sentimos pessoas, sentimentos, uma batalha espiritual tremenda por trás das muitas circunstâncias que cercam a nossa vida. Ele sente-se ali, numa grande arena, cercado por muitas lutas e golpes que vêm de todas as partes. E nesse contexto, os inimigos de Jó não apenas o atacam, mas destroem sua esperança. No Salmo 18, verso 4, o salmista dá um testemunho semelhante a esse iná. E ali ele diz que cordas de morte o envolveram e torrentes de destruição o cercaram. Cordas de morte, sensação de morte, de impotência, sensação de que não há o que fazer. Jó sente a sua esperança esvair-se cada vez mais. Mas lembre-se, ele sente a morte chegando. Ele sente que os seus últimos momentos de vida são estes. E ele está se despedindo. Nesse momento, a sensação de estar indefeso domina o coração do homem de Deus. Pois é, Jó sente-se totalmente invulnerável. É muitas vezes assim que eu e você nos sentimos. Totalmente entregues, vulneráveis, sem um caminho ou alguém a quem recorrer. É interessante porque em Êxodo 14, 13, quando o povo de Israel, os hebreus, estão diante do mar e Moisés e Faraó com seu grande exército está vindo para pegá-los, o povo clama, o povo fica desesperado. E em Êxodo 14, 13, Moisés diz, Mesmo quando não há caminho, mesmo quando aos nossos olhos não há solução, lembre-se, é uma oportunidade para Deus dar um grande livramento, mostrar seu poder. Afinal de contas, meu irmão, minha irmã, o cristianismo não se trata do que eu e você podemos fazer, mas do grande poder do nosso Deus. Favores apoderaram-se de mim, a minha dignidade elevada como pelo vento. A minha segurança se desfaça como nuvem e agora esvace a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Jó sente-se tragado por seus medos. Seus medos, seus temores começam a consumi-lo. É isso que ele diz. Quando em suas palavras ele declara, A minha dignidade é levada como pelo vento. Ele olha para a sua dignidade, para quem ele era, para a sua reputação e vê que tudo isso foi embora. E aí o medo vem consumindo ele. Agora ele diz que sente que Deus o envolve, mas não como que para consolá-lo. Não é um abraço de ternura, de calor, de aconchego, de consolo. Não. Ele sente Deus o envolvendo com ainda mais peso de aflição. O salmista fala sobre isso. No Salmo 88, versículos de 6 a 7. Veja o que ele diz. Tu me lançaste nas profundezas, nos lugares mais distantes. Tua indignação pesa sobre mim. Jó compara a sua vida a pó e cinza. Um reflexo de sua perda. Ele olha para a sua história, para tudo que construiu, para o seu legado, a sua dignidade, para tudo pelo qual ele trabalhou e muito. E o que restou? Cinzas. Cinzas. No fim, o que sobrou na perspectiva de Jó foram cinzas. Isso me faz pensar na declaração do sábio em Eclesiastes. E depois de examinar tudo, depois de usar sua riqueza, conhecimento, influência para buscar entender o sentido da vida, ele diz, vaidade de vaidade. No que se refere a coisas, ao material, a vida é isso mesmo. É uma grande vaidade. No fim, voltaremos ao pó. Nós, o nosso corpo e também as coisas vão passar. Por isso que é muito importante que nós foquemos naquilo que realmente importa. Em um relacionamento profundo com Jesus. Em guardar tesouros na eternidade. Porque no fim, é isso que vai sobrar. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Jó clama a Deus, mas mais uma vez, não recebe resposta. É o silêncio que machuca. Em um momento de tamanha dor, Jó não consegue receber de Deus uma direção clara. E isso é o que mais maltrata ele. Abacuque também fala sobre isso no capítulo 1, versículo 2, e ele diz, até quando clamarei por socorro sem que tu ouças. É essa incerteza, ou esse silêncio, essa sensação de distanciamento que muitas vezes agrava a nossa dor. Mas é muito importante que nós entendamos pela fé que o Espírito Santo habita em nós, está conosco, nos guiando em toda a verdade. O Senhor Jesus prometeu que nós nunca estaríamos sozinhos. Jó não tinha isso, porque em seus dias o Espírito não havia sido derramado. Mas em nossos dias nós temos. Não precisamos ceder ao desespero. Eu e você nunca estaremos sozinhos, sozinhas. Temos um mentor, temos um advogado, um consolador amado. À medida que o silêncio de Deus faz a dor de Jó aumentar, ele sente que a morte está chegando. E o seu desejo, neste final, é terminar com dignidade. Ele quer terminar de forma digna, como sendo inocentado diante de Deus. As palavras dele, sei que me farás descer até a morte, deixam claro que a sensação de que estava morrendo era mais real agora do que antes. Ele também ensina muito sobre uma série de coisas. Mas, a grande lição para mim aqui é como terminar, o que realmente importa no final. Para ele, o que realmente importa é terminar em paz com Deus. Terminar em relacionamento com Deus. Terminar diante de Deus com dignidade. Eu, enquanto lia esse texto, pensava sobre como eu quero terminar. O que é mais importante para mim. O que realmente move o meu coração e a minha vida. Que eu e você possamos nos fazer essas perguntas e dar respostas sinceras a elas. No nosso motivo, no nosso porquê. No caso de Jó, ele queria terminar em paz com Deus. Estar bem diante dele. Ninguém dá a mão ao homem arruinado quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade e que a minha alma entristeceu-se por causa dos pobres? No momento mais difícil da sua vida, o que Jó sente é o peso do abandono. Ele sente-se sozinho. Ele não percebe que alguém ali, naquele contexto, se importe com ele a ponto de querer lhe ajudar. Além de ele sentir que Deus está distante, as pessoas próximas o acusam de pecado. Isso me lembra José. Em Gênesis 40, 23, a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. E José havia pedido que ele lembrasse diante de Faraó de José do benefício que lhe havia feito. Naquele momento, ele não lembrou. O processo de Deus envolve, muitas vezes, vales de frustração em nossas vidas. Nossos planos, nossas expectativas e, muitas vezes, caminhos que o Senhor Deus decide traçar para nós que não fazem o menor sentido aos nossos olhos, obviamente. O de José é um deles. Mas, perceba o final. E você, precisamos focar no final. Qual o final que o Senhor Deus está trabalhando para concluir a nossa história? Jó lamenta-se porque ele ofereceu compaixão aos outros, mas na hora da sua aflição, ele recebeu silêncio. Ele diz, não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade. Jó era um homem bondoso, um homem generoso. Mas, na hora da sua aflição, as pessoas que ele ajudou depoixavam dele, zombavam dele, acusavam, isso é um ladrão, enriqueceu roubando. É difícil, é muito difícil. Como nos comportar diante de uma, em um contexto como esse, semelhante a esse, em que você foi generoso ou generosa, bondoso ou bondosa com alguém, e, de repente, aquela pessoa se vira contra você, se torna seu adversário. O apóstolo Paulo, ele nos dá um conselho precioso. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, veja o que diz o texto. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não se canse de fazer o bem. Não podemos permitir que a maldade dos outros ou a infidelidade dos outros afete a nossa devoção a Jesus. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. A frustração de Jó revela a imprevisibilidade da vida. A vida é imprevisível. Por mais que nós tracemos planos, por mais que batalhemos, por mais que esteja tudo alinhado, em algum momento as coisas podem sair dos trilhos e você e eu ficarmos confusos ou confusas. veja que Jó diz, mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Jó esperava o bem, Jó esperava mais crescimento, Jó esperava mais sucesso, Jó esperava mais paz, Jó esperava ajudar mais pessoas, Jó esperava morrer em paz, mas não foi isso que veio. Pelo menos não é o que ele está vivendo agora. Ele esperava luz, mas só encontrou escuridão. Ele diz, quando eu procurava luz, vieram trevas. Quando Jó achava que, à medida que o tempo passasse, ele se tornaria mais sábio e as coisas ficariam cada vez mais claras para ele, ele se vê mergulhado em um poço de confusão. Uma das coisas que, pelo menos a mim, mais maltrata é a confusão, é a insegurança. Entende? Eu não tenho problema de tomar decisões pela fé, mas eu tenho problema em ficar confuso. E quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, na minha vida, na de Carol, na dos meninos e a confusão começa a me cercar, eu invisto bastante tempo em oração e leitura da palavra porque confusão é algo muito difícil. Quando nós ficamos confusos, nós ficamos frágeis, vulneráveis, podemos cometer muitos erros. E é exatamente nesse ponto que muitos de nós cometemos erros porque nós saímos tomando decisões precipitadas e muitas vezes essas decisões tomam rumos, nos levam a resultados que podem ser irreversíveis. Mesmo confuso, mesmo sem entender o que está acontecendo, já não perde a fé. Meus irmãos, a fé é o nosso maior tesouro. É o nosso maior tesouro. Por isso que Jesus compara a fé a um grande tesouro, uma grande pérola em que alguém encontrando deixa tudo que tem, compra o campo, compra a pérola. É o seu maior investimento. Cuide bem da sua fé. Cuida bem de ti mesmo e da doutrina porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem, disse o apóstolo Paulo Timóteo. E por que isso? Porque a luta interior é muitas vezes mais difícil de lidar e vencer do que o próprio sofrimento físico. É muito mais fácil você cuidar de um membro do que você cuidar da batalha que acontece dentro de você, dentro de mim. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, veja o que diz o texto. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. De todos os lados somos pressionados. Por dentro, por fora, na igreja, fora da igreja, mas não desanimamos. Em Cristo, eu e você somos mais que vencedores. As lutas vêm e vão, uma após a outra, mas permanecermos firmes nele, como ele prometeu, a casa fundamentada sobre a rocha, suporta o vento, a força do rio, suporta a tempestade e a adversidade, porque está firmada sobre a rocha. Perambula escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. Minha arpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som de pranto. O isolamento vai devastando a alma de Jó. o isolamento é devastador para o espírito humano. Por isso que o diabo batalha tanto para nos distanciar da igreja e da comunhão com os irmãos. E ele usa muitas estratégias nesse sentido. Com Elias, por exemplo, ele fez com que Elias achasse que ele era o único fiel a Deus em sua geração. O diabo vai batalhar, ele vai querer alugar um espaço na minha e na sua mente para nos distanciar da vontade de Deus. Na vida de Jó, o que antes trazia alegria, agora é só tristeza. Ele não canta mais de alegria. Jó não canta mais de alegria. Os hinos que ele começava o dia cantando ao Senhor, adorando a Deus, já não tem mais. É só tristeza. Isso me faz lembrar do que está escrito no Salmo 137, verso 2, quando os cativos na Babilônia, também exilados, passando por um momento difícil, ele diz, ali nos salgueiros penduramos nossas arpas. Eles não cantavam mais. É muitas vezes o que você está vivendo. Não quer mais cantar. Não tem mais motivo, não vem mais motivo ou alegria para cantar cantos de alegres livramentos. Jó não tem mais vontade de louvar. Não hinos de alegria, só cantos fúnebres. Salmo 88, versículo 18, o salmista diz, fizeste-me repelente aos meus amigos. Estou preso e não posso fugir. O salmista está dizendo, o Senhor me fez, o Senhor fez com que os meus amigos me detestassem, com que eles se distanciassem. fiquei sozinho. O Senhor fez isso. E você precisamos ter um coração humilhado na presença de Deus. E você precisamos não abandonar o lugar de oração, o lugar de dependência. E quando a solidão vier, nós precisamos tomar decisões. Primeiro, você pode resistir à solidão. Como? Conversando com um irmão, com uma irmã, alguém que você confie, alguém que seja uma inspiração para você. Você pode conversar com seu pastor. Procure-o, converse com ele. Vá para um culto de oração. Você não precisa ficar sozinho ou sozinha. Tome a decisão de resistir à solidão. A solidão não é para nós. O Senhor Deus, quando criou Adão, ele disse, não é bom que o homem esteja só. O diabo, ele batalha para nos isolar. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que, como irmãos, como igreja, nós possamos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Vamos orar? Pai Santo, nos achegamos ao Senhor em meio às lutas, confiando que o Senhor jamais nos abandona. Assim como Jó sentiu o peso do desprezo e da dor, muitas vezes enfrentamos momentos em que nos sentimos sozinhos e esquecidos. mas à luz do teu amor revelado em Cristo, sabemos que mesmo nas trevas o Senhor está conosco. Fortalece nosso coração, Senhor, quando a esperança aparecer distante e ensina-nos a descansar na tua graça. Lembrando que em Jesus encontramos consolo e redenção. Ajuda-nos a não sermos consumidos pela dor, mas a manter os olhos fixos na promessa de que nada poderá nos separar do teu amor. dê a nós, Senhor, a sabedoria para perseverar e a fé para confiar que o Senhor transforma todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não entendemos. Rendemos nossas angústias a ti, crendo que a tua paz guarda nossas mentes e corações. Em nome de Jesus nós oramos crendo. Amém. O Jesus e a Bíblia mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou enviar sua oferta usando o Pix que aparece na tela? Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Aguas Ivas. Deus abençoe. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários e se você quer saber como lidar com o silêncio de Deus, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Jesus é o meu refúgio. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.